E aí pessoal, beleza? Transresente, peguei essa bucha pra fazer esse pimpinho e vou explicar pra vocês aqui Deixa eu distançar um pouquinho Galera, é o seguinte Esse apartamento aqui a gente já te entrega o apartamento só que aí o cliente resolveu fazer mais algumas coisinhas e aí aquelas buchas que nenhum assustadorista gosta de fazer e eu vou fazer aqui e vou explicar pra vocês o detalhe Por que a gente arrancou essas peças aqui? Essa peça decorada vai subir agora até o teto porque aqui não é uma coifa Então atrás da coifa tem que ter revestimento a continuação desse revestimento aqui Daqui pra cá vai armário Então a coifa vai chegar até aqui o armário vai encostar na coifa Então essa parte tem que tirar esse revestimento antigo tirar a massa colocar ele de novo, beleza? É o primeiro problema Segundo problema Vem comigo Depois dessa parede pronta o cliente agora quer um painel aqui, pessoal pra onde vai a TV Certo? Ele quer esse painel de bom material porcelanato Já viu porcelanato pra comprar, já vai comprar Aqui tem um truque, tem uma dica Sempre que vocês forem fazer painel de porcelanato peças inteiras Nunca recortem, deixem uma peça cortada Já calculem um painel pra que as peças sejam inteiras Então o que a cliente me pediu? França, eu preciso pôr um painel aqui A altura a gente já tem Eu preciso saber a largura pra comprar a quantidade de material O que a gente calculou? Primeiro, o cliente tem que escolher o material que ele quer pra gente calcular quantas peças inteiras vão no comprimento Calcular mais a altura pra você ver quantas peças o cliente vai precisar Então aqui a gente vai fazer um painel com 3 peças Vezes os 2,50 da altura Detalhe pessoal, essa parede tá pintada Ela vai ter que ser lixada Por que que não dá pra só picotar? Porque essa parede aqui, ó Drywall Se eu picotar essa parede, ela vai ficar toda furada Então não vai adiantar picotar Eu vou ter que lixar Essa parede aqui Naquele esquema nos vídeos anteriores que vocês já conhecem Esmerilhadeira Com aquele rebolo diamantado A gente vai bem devagarinho Pra tirar a tinta e a massa corrida Depois que a gente chega no cartão A gente passa o margamassa C3 Depois a gente cola o revestimento que ele junta E as laterais a gente dá um acabamento aqui Com outro produto Ou com uma quina de granito Ou alguma coisa assim Então aqui É uma situação em que o piso já tá pronto Vai ter que lixar, vai fazer poeira E ali colocar a coisa Então esse tipo de serviço, pessoal Como que cobra isso? O serviço já tá pronto A casa tá limpa O cliente já tava pra mudar Agora vai ter que refazer isso aqui Não dá pra cobrar isso por método Isso não é por método que combina Isso combina o pacote Você chega aqui e vê o grau de dificuldade Que tem pra fazer esse trabalho Mas aqui ele soma tudo Quantos dias eu vou gastar Quanto da minha mão de obra O grau de dificuldade E você joga o preço pro cliente Se o cliente aceitar Você vem e faz o serviço Mas esse é o tipo de serviço E aquele lá É o tipo de serviço Que cliente nenhum gosta de fazer Azulejista nenhum gosta de fazer Mas, pessoal Azulejista tem que terminar Tem que deixar pro seu cliente Sempre o melhor acabamento E, claro, se a gente já fez a obra toda A gente vai ter que voltar aqui Só pra fazer isso Porque é o cliente que vai estar Sempre indicando a gente Mais pra frente Então, galera Lembrando Parede pintada Sempre lixar Nunca picotar De preferência Sempre lixar Se você quiser picotar Picota bem pertinho Mas eu costumo lixar Principalmente com a linha de 5 Não adianta Porque a argamassa Não adere em pintura E, pessoal Quando você for trabalhar Em ambientes assim Que a bancada já tá colocada Proteja pra não quebrar Olha o detalhe dessa bancada Vou explicar pra vocês Então, usamos o salva-piso, pessoal Pra dar uma protegida Porque olha a bucha que eu peguei Quando eu cheguei aqui O furo do copo-top já tava feito Então não pode nem pensar em pisar aqui Então tem que tirar a argamassa lá de cima Sem poder pisar nessa pedra Porque se eu quebrar essa pedra aqui Tô na roça Então aqui A gente tá usando o salva-piso Pra proteger contra risco Pra proteger contra risco Mas tem que tomar todo o cuidado do mundo Pra não pisar nas pedras Pra o prejuízo não ser maior Então, galera Fica mais essa dica do canal Azulejista Serviços assim Coisas pequenas Tem que fazer um serviço Ou complemento de serviço É sempre preço fechado Faz um pacote Entrega pro cliente Se ele aceitar Show de bola E você já sabe Que aprender tudo sobre acabamento É no canal Azulejista E no curso Azulejista O passo a passo completo Com aulas de 20, 30, 40 minutos Pra você aprender Tudo o que você precisa Sobre acabamento Pra você fazer Sua própria serviço Na sua casa Ou pra você se tornar Um profissional De primeira linha Então, entra aqui embaixo Se inscreve Curso Azulejista Beleza, galera? Mais uma vez Curta, compartilhe os vídeos Deixe seus comentários Novos comentários Estão mandando a matéria Valeu, galera Um abraço Fui! Fui!